Oi pessoal, Balança Leste de Minas, por quê? Balanço Geral, a hora do almoço, Balanço Geral, o programa líder de audiência na TV Leste, afiliada Record TV para o Vale do Aço, Vale do Mucuri, Vale do Jequitionha, região da Zona da Mata Mineira. Nós estamos bem, você e eu, eu e você, a partir de agora, até por volta de 2 horas e 10 minutos, 2 horas e 15 minutos, para todo o Leste de Minas, balança seu laborial, balança, amiguinho, balança Vale do Aço, balança Vale do Mucuri, balança toda a região, são mais de 170 cidades que a TV Leste está levando para você, a partir de agora, o Balanço Geral, o programa líder de audiência na hora do almoço. Vamos juntos, temos muita informação aqui no programa hoje, muito entretenimento, muita diversão. Não me abandone, hoje segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023. Bom dia para você que está aí na sua casa, você que está sentado no seu sofá, você que está almoçando agora, assistindo o Balanço Geral, você que está aí no seu trabalho, no seu escritório, no seu consultório. Obrigado pelo carinho da audiência, agradeço a Deus, agradeço a você pelo carinho da audiência. Bom dia, colegas de trabalho, companheiros de trabalho. Lamonier Alves, que está aqui comigo no estúdio. Bom dia, David Profetinha. Choveu, Profetinha, mas não foi porque você falou. Não foi porque você falou. Bom dia, Gustavo Paim, bom dia, Ramonzinho Mariano, Léo Porto, Valber, Gabigol, quem mais está aí? Vitor Gleice. Bom dia, Marcelinha. Bom dia, Albuquerque Júnior. O Arley, o Arley. Estava esquecendo de você. Tem o Valber e tem o Arley. Bom dia, Abraão Cordeiro, Camilo Oriol, Felipe Ribeiro, a todos da retaguarda aí que estão me ajudando a fazer esse programa até por volta de 2 horas e 15 minutos. Segunda-feira, 28 de agosto de 2023, o Balanço Geral já está no ar. O Balanço Geral já está no ar. Já está no ar com imagens ao vivo, com imagens ao vivo da nossa câmera posicionada aqui na sede da emissora no bairro Vila Rica, em Governador Valadares. No bairro Vila Rica, em Governador Valadares. Nossa câmera mostrando o tráfego na BR-116, o tráfego na BR-116 em Governador Valadares, perímetro urbano de Governador Valadares, a ponte do São Raimundo, e também, e também uma parte da Ibituruna que está completamente tapada, completamente coberta pelas nuvens. Está chovendo e muito na região leste, está chovendo e muito. Desde ontem, Governador Valadares, que chuva abençoada, hein? Que chuva, chuva miguim. Se você não sabe, fica sabendo agora. A chuva é bênção de Deus, tá bom? Está chovendo em Governador Valadares, em muitas regiões da cidade. Alguma de uma intensidade diferente em relação a uma região ou outra, mas está chovendo aqui em Valadares e também em cidades, em muitas cidades da região leste e também da região nordeste. Essa é a câmera da TV Leste, posicionada aqui na sede da emissora, no bairro Vila Rica, em Governador Valadares. Você vê também uma parte da Vila Isa, uma parte ali do Elva Mar, do Vila Parque Ibituruna e de outros bairros da região da Ibituruna. Temperatura pode chegar a 24 graus, umidade relativa do ar variando entre 73% e 94%, hein? Olha a diferença. Semana passada, semana passada, não passava dos 30, né? Hoje entre 73% e 94%. Vem pra mim, DS, vem comigo.